Rua 70, esquina com a rua Carlos Gomes, no bairro Buriti 1. Onde o bairro está esquecido dos políticos. Estou aqui na igreja, onde pede um pouquinho da sua ajuda, assim que está em casa. Porque os políticos, é hora de campanha, eles vêm. Agora, eles vazou para que área? Estou aqui com o pastor, estou aqui com a Fátima. Fátima, qual é a corretude de vocês reformarem essa igrejinha? Então, é porque aqui está crescendo, sabe? As pessoas andam com muita sede de Deus, escutam a palavra de Deus. Então, aqui, suportam poucas pessoas. Então, as pessoas passam aqui de fora e veem. Nos dias de culto, eles estão ficando aqui de fora. Na friagem, às vezes no sereno, às vezes na chuva. E eu tenho como estar cedendo o terreno para crescer a obra. Só que, por enquanto, não estou tendo condição. E eu estou contando com a ajuda daqueles que podem vir ajudar. Daqueles que querem ser abençoados por Deus. Porque, gente, a pessoa nunca perde por estar ajudando na obra do Senhor. Eu falo isso por mim. Porque, desde quando eu se disse aqui, eu só tenho visto bênçãos na minha família. Bênçãos na minha vida. E eu espero que alguém possa estar colaborando. Estar nessa caminhada comigo aqui. E eu vou passar... E que material, assim, que vocês estão precisando? Pois é, eu vou passar aqui para o meu pastor. Vamos ver, então, o pastor aqui é a Ana Fátima. Pessoa super gente boa. O pastor, boa tarde. E qual que é o material que está precisando para poder arrumar a igrejinha aqui? Nós estamos precisando de areia, cimento, tijolo, portas, janelas. Para que nós damos continuação a este trabalho, abençoado do Senhor Jesus Cristo. E contamos com a ajuda de toda a cidade que possa nos ajudar. Então, qualquer empresário que estiver, ou uma pessoa que estiver em casa ali, mil tijolos, ou cem tijolos, cinco sacos de cimento, então é bem-vindo? Com certeza. Deus vai abençoar grandemente aqueles que puder nos ajudar. E qual que é o dia, assim, que tem culto aqui na igreja? Terça, quinta e domingo, das 7h30 às 9h. Aqui é, vamos repetir o endereço aqui, pastor? É Rua... É Rua Carlos Gomes, é Rua 70 com a Rua Carlos Gomes, né? Rua 70 com a Rua Carlos Gomes, a Igreja Evangelho e Comunidade Cristã de Ebenésio. Então, toda a ajuda é bem-vindo? Com certeza, toda a ajuda é bem-vinda. Então, conta aí, o pastor está pedindo ajuda. É um tempo simplesinho, mas se você é empresário, você que está em casa agora, você que pode ajudar sim. Também os políticos também, porque as campanhas têm cap de voto. Agora ninguém sumiu. Então, está aí, Rua 70 com a Rua Carlos Gomes, bairro Boletim 1. Qualquer coisa é bem-vindo. Então, me liga para a gente, se você quiser doar um saco de cimento, liga também para nós, 9229-508. Então, vamos entrar aqui para o pastor. Vamos finalizar aqui, porque aqui é o repórter do povo. Como é que é, dona Fátima? Aqui é o repórter do povo. E tem alguma coisa a mais, se você está precisando? Não, é só isso. E que venha também glorificar o Senhor junto com a gente. Os dias de culto é dia de terça, quinta e domingo. Para vir escutar a palavra do Senhor. E até mesmo, eles virem e confirmar do que aqui a gente está pedindo. Porque assim que puder ser feita a obra, eu quero que as pessoas venham aqui também. Isso aqui não vai ser só para mim. Vai ser para quem puder vir até comparecer. Tirar um momento para escutar a palavra do Senhor. Senhor! E aí